Se os humanos tivessem a capacidade de voar, o mundo sofreria mudanças profundas em vários aspectos da vida, desde os transportes e infraestruturas até a cultura e a sociedade. Aqui está um vislumbre de como seria esse mundo. A necessidade de meios de transporte tradicionais, como carros, trens e aviões, diminuiria significativamente à medida que humanos voadores pudessem viajar rápida e diretamente para seus destinos. Isto poderia levar à reformulação das áreas urbanas, com menos estradas e estacionamentos necessários. As indústrias relacionadas com os transportes, como automóvel e aviação, sofreriam grandes transformações, levando potencialmente à perda de postos de trabalho nesses setores. No entanto, surgiriam novas indústrias que atendessem às necessidades dos seres humanos voadores, tais como serviços de navegação aérea, sistemas de entrega, baseados no céu e fabricação de equipamentos de voo. Com a redução da dependência do transporte movido a combustíveis fósseis, haveria uma diminuição significativa nas emissões de gases com efeito de estufa e na poluição associada aos veículos convencionais. Isso poderia levar a um ar mais limpo e a um ambiente mais saudável. Quatro, planejamento urbano. As cidades provavelmente seriam concebidas tendo em mente o voo, apresentando estruturas verticais, com plataformas de aterrissagem nos telhados ou corredores de voo designados. Espaços verdes e parques podem tornar-se oásis aéreos, acessíveis apenas a indivíduos voadores. Cinco, esportes e recreação. Voar se tornaria uma atividade recreativa popular e um esporte competitivo. Corridas aéreas, acrobacias aéreas e competições de voo cativariam o público em todo o mundo, semelhante aos eventos olímpicos de hoje. Seis regulamentos de segurança. Regulamentos rigorosos e requisitos de licenciamento seriam implementados para garantir práticas de voo seguras e prevenir acidentes. Os sistemas de controle de tráfego aéreo necessitariam ser reformulados para acomodar o aumento do volume de tráfego aéreo. Sete dinâmica social. Voar se tornaria um símbolo de liberdade e empoderamento, confundindo os limites entre as classes sociais à medida que pessoas de todas as origens ganhassem acesso aos céus. Reuniões sociais, eventos e até mesmo locais de trabalho podem ser realizados em locais no ar. Conservação da vida selvagem. A fuga humana pode ter consequências indesejadas para a vida selvagem, perturbando ecossistemas e habitats naturais. Seriam necessários esforços de conservação para proteger as aves e outros animais voadores de colisões com seres humanos no céu. Voar se tornaria parte integrante da vida diária de muitas pessoas, levando à melhoria da aptidão física e do bem-estar mental. Voar também poderia ser incorporado a práticas terapêuticas, como yoga aérea e meditação. No geral, um mundo onde as pessoas pudessem voar seria estimulante, transformador e cheio de possibilidades, remodelando a forma como vivemos, trabalhamos e interagimos com o mundo que nos rodeia. Obrigada por assistir esse vídeo e até logo! Obrigada!